Ela está chegando com vocês, Deborô! Deborô, Hernandes, pra eu chegar aqui, né? Como vai, tudo bem? Você não acha? Ótimo, Deborô pra você. Por isso que é o seu nome, né? Gente, mas que chiqueira é esse aqui, Nelson? Uai, que chiqueira! Por que que tá bonito assim? Uai, vou ser homenageado? É? Eu tô sabendo. Tá ansioso? Diz que quando você viu essa matéria da Lohane, você falou assim... Fiquei inspirada. Ficou inspirada. Fiquei inspirada. Ah, eu quando tinha 7 anos... Eu escrevia. Eu também escrevia. Um dia escrevia assim, professor, não vou vir mais na escola. É verdade esse bilhete. Não foi esse bilhetinho que você mandou? E ela tá aqui hoje pra fazer o homenagem. Como você falou que ia fazer o homenagem? Quase que eu vim de gravata. Você sabe que... Não, não precisa tanto, né? Para, mas o Marcelo tem umas gravatas lindas. Falei, vou pegar a gravata do Marcelo e vou lá, né? Pra chegar e falar, demorou, pois não, a minha poesia? É agora, dona? Não, não... Não, segura a emoção, Hernandes, daqui a pouco. Ah, é? É, daqui a pouco. Ah, deixa eu mandar um beijo pro pessoal do Facebook aqui. Oi, fica à vontade. A gente tá muito chique. É? Tem gente da Suíça aqui assistindo a gente. Meu Deus. É, tem o Paulo Souza. Que é da Suíça? Da Suíça, ele é de Berne, na Suíça. E parece que tem da Bulgária também. Tem da Bulgária também. Quem é? Eu não tô achando o nome aqui da pessoa agora. Tem o pessoal da Bahia também. Quem aqui da Bahia? Como? A Rosinete da Bahia. Nossa, então nós estamos internacional. Internacional. Ó, tem o pessoal da Bahia. Tem a Mônica Caimen, que é aqui de Aracatuba também, tá ligadinha aqui. Mônica, beijão pra você, viu? Olha quem entrou aí, você viu? Quem? Trump? Não, não. Não, esse não. Ó, um beijo pra Poliana, esse aqui. Você tá com baixa as coisas a fazer lá dos Estados Unidos. Ô, gente, vamos começar com as fotos? Vamos começar, vai lá, vai lá. Ele tá ansioso, gente. Eu quero saber da minha poesia. Você tá ansioso? Mas vamos lá, vamos pras fotos. Então tá, vamos pra primeira foto, então. A primeira foto de hoje é da Caica, Raica. Ela mora na Vila Escócia, que é no distrito de Martinópolis. Essa é a Raica. Opa, região de Prudente. Linda, né? Muito legal, muito linda. Agora, gente, tem a Daira. Ela tem 12 aninhos e é de Presidente Prudente. Olha que coisa mais fofinha. Linda, uma morena muito bonita, gente. Ela contou, sabe o que ela falou, Hernandes? Porque ela tá de uniforme aqui, né? Ela contou que assiste o Bem na Hora todos os dias. Porque gosta de mim. Não, e antes, vai pra escola. Ninguém falou de você até agora. Ela falou que assiste todos os dias antes de ir pra escola. Ela não estuda, mas assiste o Bem na Hora. Tá bom. Um beijão pra você, linda. Pode continuar. E esse que nós vamos ver agora é o Samuel de Santa Anastácia. Cadê o Samuel? Ô, Sabuca! Sem inveja, sem inveja. Agora, você sabe o que ele disse? O quê? Que ele gosta muito de mim. Ele só assiste o Bem na Hora. Pode continuar. Legal, continua. Agora, tem um casal feliz aqui que mandou foto pro programa. Esses dois são de Adamantina. É o Marcos e a Patrícia. Olha só, vocês estão causando uma inveja aqui pra essa... É, eu tô com inveja, mas o casal é bonito, né? Agora, tem a linda, que é de Alfredo Marcondes. É a próxima foto que a gente vai ver. Linda! É linda mesmo, né? Bem linda. Aliás, é linda até no nome? Até no nome. Até no nome. Tá muito linda. Deixa eu dar um abraço aqui pro quem tá vendo a gente, que é o seu Tose, né? O Sérgio Tose. O pai do Sérgio. O Sérginho aqui tá vendo a gente. Tá assistindo. Seu Sérgio, grande abraço pro senhor, viu? Desculpa interromper. Sabe o que ele me disse? Ele tá louco por uma boneca da Demuru. Ah, mas a boneca da Demuru tá fazendo maior sucesso. Maior sucesso. Sabe quantas foram vendidas depois do programa de ontem? Você não tá sabendo? Nenhuma. Nenhuma. Jesus! Ô, Miguel, coloca os cachinhos da Isabelle. Ela é de Murutinga do Sul. Ai, meu Deus. Que graça. Cheio de cachinho. Você viu? Parece os meus. Parece o seu cabelo que fez no aniversário. Yeah! Olha essa gracinha. É a Lívia que é de Arasatuba. Eu vou mudar a foto aqui. A Lívia, gente. Olha a Lívia. Ai, meu Deus do céu. Toda sorridente. Que bonito que esse olho. Maravilhoso, gente. Agora vamos ver a Elizabeth e o Ivo. Eles disseram que estão sempre ligados aqui no Bem na Hora. Tá vendo? A Elizabeth e o Ivo. Muito obrigado. Casal muito simpático aqui vendo a gente. Mas o casal para a Demorou ficar com vontade de arrumar um namorado é a Daiane e o Rony. Cadê? Daiane e o Rony. A Lu faz de propósito. Ela tá colocando muito casal. Não, são as pessoas que mandam focos pra gente. O quê? A gente fica muito feliz. Isso é legal demais. Tô brincando, viu? O casal. Agora eu quero mandar um abraço pra longe. Adivinha onde, Demorou? Pra onde? Pra Bahia. Bahia? Pra Bahia. Pra Bahia. Pro Leonardo, o Chardes e o Iranildo. E é de lá que eles assistem o Bem na Hora. Olha que bom o nosso programa. O cara tá lá na Bahia vendo o nosso programa. Isso é fantástico. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo.